A vítima, uma mulher, está chegando em casa de moto em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Ela não percebe, mas dois criminosos estão próximos, também em uma motocicleta. Quando ela sobe a calçada para estacionar o veículo, os ladrões fazem a volta e anunciam o assalto. O garupa, que está armado, desce e já exige que a vítima entregue a moto. Ele assume a direção do veículo e os dois vão embora. Na sequência, um carro que estava estacionado dá a ré e deixa o local. Ainda não se sabe se este veículo estaria envolvido no crime. A própria vítima chamou a polícia militar. Os PMs fizeram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos que seguem sendo procurados. Já na capital paulista, um grupo de criminosos divididos em quatro motos atacou pedestres na aclimação no centro da cidade. Os bandidos estavam armados. Eles chegaram a roubar o celular de uma das vítimas. Mas, neste momento, um policial, que estava em uma viatura sem identificação, viu a situação e reagiu. Houve uma troca de tiros. Dois carros que estavam estacionados foram atingidos pelos disparos. Ao menos um dos bandidos foi baleado. Porém, todos os envolvidos conseguiram fugir do local. A polícia está investigando o caso, que foi encaminhado para o sexto DP. Muitos criminosos têm escolhido atacar as vítimas em bando e de moto. Eles chegam rapidamente nos locais, selecionam os alvos e agem. Por estarem de motocicleta, eles conseguem fugir muito rapidamente. E, além disso, costumam ser violentos e não pensam duas vezes quando decidem atirar. Na Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo, um adolescente de 15 anos foi baleado ao reagir a um assalto. Ele estava na portaria do prédio da namorada quando foi abordado por criminosos que exigiram que ele entregasse o celular. Na hora que o bandido está tentando fugir com o aparelho, o jovem entra em luta corporal com o homem. É neste momento que o tiro é disparado. Ele foi atingido na região da barriga. Os outros criminosos ajudam o compasso ao se livrar da vítima. São, ao menos, três que participam da ação. Em seguida, eles sobem nas motos e fogem. O adolescente foi socorrido para o Hospital das Clínicas e segue internado. Os bandidos ainda não foram localizados. Em alguns casos, os criminosos ainda agem em bando e roubam motos de altas cilindradas na cidade e também nas estradas. Os veículos são objetos de desejo, principalmente para serem ostentadas nas comunidades e durante os bailes funk, onde eles disputam, fazendo os chamados giros. Que absurdo, né?